Não sabes quanto é possível Amar-se tanto na vida Perder-se só por amor Uma promessa esquecida Um desencanto de vida É o canto para morrer As sombras da lembrança não se apagam Os sonhos que repetem a mesma imagem As notas da canção vão se gastando E a gente vive mesmo Os dias vão se passando Saudade e morte chegando Pra consumar o final O coração envelhece A mente é que não esquece Da morte não natural A mente é que não esquece Os dias vão se passando Os dias vão se passando Saudade e morte chegando Pra consumar o final O coração envelhece A mente é que não esquece Da morte não natural Transilíndio e rio viola Encantado coração Encantado coração Ave musa incandescente Do fado das gaiores Do fado das gaiolas Moça lumia da prata Pela espada do sertão Carcara cangaço mata Um olhar de amor clarão Licor de sangue Quente taça de beijo O paixão El rei só quer meu ouro E depois a minha morte Não entende minha dança Nem o fado das gaiolas É um gavião do norte Desafio de viola É um gavião do norte Desafio de viola Transilíndio e rio viola Encantado coração Encantado coração Ave musa incandescente Do fado das gaiolas Moça lumia da prata Moça lumia da prata Pela espada do sertão Carcara cangaço mata Um olhar de amor clarão É um gavião do norte Desafio de viola Desafio de viola É um gavião do norte Desafio de viola É um gavião do norte É um gavião do norte Desafio de viola 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 Três, 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 passará Ferra de viola Desafio de viola Três, três, passará Ferra de viola Desafio de viola Passa muita gente às pressas Passa mesmo na carreira Pois passou e nem pensou Entraram na brincadeira Entraram na brincadeira Correu tanto pro rancor Correu tanto e se cansou Teve tempo para tudo Só não teve pro amor Eu só corro do meu pás Para ver você passar Pra buscar no fim do mundo A verdade de te amar Três, três, passará Ferra de viola Terrar ficará Três, três, passará Derradeiro ficará Terrar ficará Três, três, passará Terrar ficará Se eu tivesse a luz do sol na mão Caiava você de moreno Retocava de sereno Cor de vida, vermelho chão Se eu tivesse a luz do sol na mão Caiava você de moreno Retocava de sereno Cor de vida, vermelho chão Eu quero ver você rebocada Caiada de amor Eu quero ver você rebocada Caiada de amor Quando a casca, cal e corpo Se soltar na mão do tempo Serei triste, rebocado Caiado, calado de dor Rebocado, calado de dor Calado, caiado de dor Calado, caiado de dor Calado, caiado de dor Quero ver você rebocada Caiada de amor Eu quero ver você rebocada Caiada de amor Quando a casca, cal e corpo Se soltar na mão do tempo Serei triste, rebocado Calado, caiado de dor Rebocado, calado de dor Calado, caiado de dor Calado, caiado de dor Calado, caiado de dor Olha que a vida é tão linda Se perde em tristezas assim Desce teu rancho cantando Essa tua esperança sem fim Deixa que a tua certeza Se faça do povo a canção Pra que teu povo cantando teu canto Ele não seja em vão Eu vou levando a minha vida Enfim Cantando Que canto sim E não cantava se não fosse assim Levando Pra quem me ouvir Certezas e esperanças pra trocar Por dores e tristezas que eu bem sei Um dia ainda vão findar O dia que vem vindo E que eu vivo pra cantar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Eu vou levando A minha vida Enfim Cantando E canto sim E não cantava se não fosse assim Levando Pra quem me ouvir Certezas e esperanças pra trocar Por dores e tristezas que eu bem sei Um dia ainda vão findar O dia que vem vindo E que eu vivo pra cantar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Olha que vida Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar Na avenida girando O estandarte da mão pra anunciar O estandarte da mão pra anunciar Tão linda É fogo este amor é queimada Queimando as terras nobres do meu coração É chama viva, é brasa, é queimada Já queimou meu ser, minha razão É fogo este amor é queimada Queimando as terras nobres do meu coração É chama viva, é brasa, é queimada Já queimou meu ser, minha razão Me arde o peito agora Não posso mais parar Meu corpo inteiro é brasa e vai se consumindo E em cinzas vou me desfazendo e vou sumindo Depois o vento louco há de me levar E em nuvens vou me transformar assim sem mar E em forma de uma chuva à toa vou cair ao chão Daí talvez então eu me encontre em paz É fogo este amor é queimada Queimando as terras nobres do meu coração É chama viva, é brasa, é queimada Já queimou meu ser, minha razão Me arde o peito agora Agora não posso mais parar Meu corpo inteiro é brasa e vai se consumindo E em cinzas vou me desfazendo e vou sumindo Depois o vento louco há de me levar E em nuvens vou me transformar assim sem mar E em forma de uma chuva à toa vou cair ao chão Daí talvez então eu me encontre em paz Me encontre em paz Me encontre em paz Eu sou o cidadão do mundo O tempo é minha cidade Lugar que o vento inventou Num dia de claridade Eu sou o cidadão do mundo O tempo é minha cidade Lugar que o vento inventou Num dia de claridade Clareou a escuridão Foi o sol que clareou Esse mundo é todo meu Meu senhor cidadão do mundo Meu senhor cidadão do mundo Eu sou O chapéu feito de couro É a minha profissão Boiadeira Boiadeiro da esperança Cidadão nos caminhos Do coração Eu sou o cidadão do mundo Eu sou o cidadão do mundo O tempo é minha cidade Lugar que o vento inventou Lugar que o vento inventou Quem aceita Quem aceita convenção Eu sou o cidadão do mundo Quem aceita convenção Quem aceita convenção Vive preso a vida inteira O caminho é minha casa Companheira O amor minha bandeira Se eu procurar Eu sou o cidadão de A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fio d'água Correm no meio do mundo Correm no meio do mundo No meio do mundo Um, 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 um. ABCD, FG, L, M, N, O, P, Q, Rê, S, T, U, V, X, C, S, Q, N, U, Z, L, Traz o alfabeto, canta pra você, meu ABC A, B, C, D, E, P, Q, Lê, M, E, O, P, Q, Rê, C, D, V, X, E Seguindo as letras do alfabeto, canta pra você, meu ABC Digo A pra falar do meu amor, digo B pras besteira dessa gente Digo C carinhoso, como a flor e o D, um desastre Pros valente, digo É pra enfrentar, seja o que for A, B, C, D, E, P, G, Lê, M, E, O, P, Q, Rê, C, T, U, V, X, E Seguindo as letras do alfabeto, canta pra você, meu ABC A, B, C, D, E, P, G, Lê, M, E, O, P, Q, Rê, C, T, U, V, X, E Seguindo as letras do alfabeto, canta pra você, meu ABC Com o P, o meu nome se escreve, o que eu lhe dou de garantia Que H é de homem, que se atreve, não usa o I Pra iludir, mas puxa e joga fora, o que não serve A, B, C, D, E, P, G, Lê, M, E, O, P, Q, Rê, C, T, U, V, X, E Seguindo as letras do alfabeto, canta pra você, meu ABC Se o K não se usa em português, digo Lê pra louvar um cidadão Que não usa o Nê de malvadez, mas que usa o Nê pra dizer não Nem que seja ao menos uma vez A, B, C, D, E, P, G, Lê, M, E, O, P, Q, Rê, C, T, U, V, X, E Seguindo as letras do alfabeto, canta pra você, meu ABC O D, E, O, P, G, D, E, P, G, Lê, M, E, O, P, Q, Rê, C, T, U, V, X, E Seguindo as letras do alfabeto, canta pra você, meu ABC O de ora e o P é pra parar, que é de que afinal esse ABC Vai ficar muito grande pra cantar, é com raiva que eu paro, é morrer De abrir de U, S, T, U, V, X, E pra cantiga ficar mais popular A, B, C, D, E, P, Q, Lê, M, N, O, P, Q, Rê, C, Q, V, X, E Seguindo as letras alfabeto e cantar pra você, meu ABC A, B, C, D, E, P, Q, Lê, M, N, O, P, Q, Rê, C, Q, V, X, E Seguindo as letras alfabeto e cantar pra você, meu ABC A, B, C, D, E, P, Q, Lê, M, N, O, P, Q, Rê, C, T, U, V, X, E Seguindo as letras alfabeto e cantar pra você, meu ABC Estandarte de couro brasões de um reino colorido Coroa de pedra clarões se enchendo a face do fogo Agreste calor e espada, o laço no braço, o gado O boi tombou e o vaqueiro venceu Clarins de prata baiana, de ferro em brasa clarões Estandarte de couro brasões Sol e sol ensolarado Grande rei do meu sertão Sua corte é de jagunço Andando de pé no chão Mas no meio da poeira Se distingue um brasão Fui sagrado cavaleiro Pra vestir de pão de couro O ferrão na mão direita Na esquerda anel de ouro Estadarte de couro brasões de um reino colorido Coroa de pedra clarões se enchendo a face do fogo Agreste calor e espada, o laço no braço, o gado O boi tombou e o vaqueiro venceu Clarins de prata baiana, de ferro em brasa clarões Estandarte de couro, brasões Estandarte de couro, brasões O que é isso?